Música 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 Uma garota, um bom combate, um bom mal pra defender Se deve haver alguma coisa e ainda ser noção Se o chico, o chico, o chico, a chuva, o ser a disposição Se deve haver alguma coisa e ainda ser noção Se o chico, 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 o chico. Deve haver alguma coisa que ainda te emocione E te faça esquecer E te faça esquecer